Aliás, ó, eu vou começar até... Pelo recheio? Pelo recheio. Eu vou pegar o frigideiro ali. Porque é o seguinte, o truque pra você fazer o recheio do quibe, aqui a gente vai fazer um quibe assado, simples, fácil de fazer, você vai conseguir fazer aí na sua casa. A gente tá usando carne moída. Quem quiser fazer vegetariano, pode, pode fazer com abóbora, aliás, nós temos um quibe com abóbora também. Quem quiser fazer com frango, pode. Quem quiser fazer com peixe só, pode também. E é uma dica, muitas vezes, você fez alguma receita ontem, sobrou alguma coisa, você não precisa fazer tradicionalmente a receita daquele jeito. Você pode transformar ali o quibe, dá a possibilidade de você fazer inúmeras receitas. Verdade. Aí é o seguinte, eu só vou colocar aqui, que demora um pouquinho mais na panela, essa carne moída. Aí você vai falar, é dulce, você não vai colocar azeite, nada, nada. Eu quero igual aquele pastel de antigamente, que ficava bem separadinho. Exatamente, não. E fica com um sabor incrível. Sem nada. É melhor que a gente fazer a carne moída, eu acho assim. Sem nada. É que duplo. A Cidinha aprendeu essa forma de fazer com o Clodovil há muitos anos. É verdade. Ai, que legal. Ela sempre fala. Olha esse dia, bravo. Agora, como é que é? Olha esse dia, bravo. Saudade de você esse dia. Aí? É do Guedes, eu sonhei com você, é do Guedes. Lucas. Perdão. Olha o Guedes. Lucas. Viu para os inimigos e dou para quem quiser. Lucas. Perdão. Uma hora, Lucas. Uma honra. A hora? Vamos na hora. Olha a hora. O senhor já está bem, senhor do Guedes. Não, não estou perguntando que horas são. Estou falando a hora do programa. Perdão. Olha a hora. A hora da virilha bolsa. O programa é livre. Será que é livre? Sim, sim. Para todas as crianças. Aí é o seguinte. Meu, todo dia eu estou virando isso, meu. Todo dia. A criançada. Adoro a criança. Tem alguma... Lucas. Longe de mim. Longe de mim. Lucas. Vai, Maria, Maria. Não vou mais, não. Não. Aqui, ó. Você vai soltando a água. É assim que vai mudando a cor. É aí que você mexe, senão vai soltar muito líquido. É. Aí, aqui você pode colocar uma pitadinha de sal. Só depois. Deixa para colocar depois o sal. Para não soltar mais água também antes. E eu não coloquei gordura, não coloquei nada. Só depois a gente coloca cebola, pode colocar pimenta síria, pode colocar castanha, enfim. Da forma que quiser. Pode fazer as coisas com calma, tá? Pode fazer as coisas com calma, Lucas. Boa, Xavidu. Achei que você estava com um prato de comida, não. Não, não. Eu estava tentando... Eu vi que você estava ajudando. Obrigado. Vem cá. Pelo amor de Deus. Vem cá. Ó. Você não tem ideia o que o Lucas ajuda em coisas que nem fazem parte do trabalho dele. Mas que é engraçado, é engraçado. Porque ele quer ajudar os meninos a montar a propaganda, tirar os produtos, enfim. Outro dia eu e a Nádia, que cuida daqui da operação comercial do nosso programa, a gente foi arrumar as caixas de um dos patrocinadores, de um dos anunciantes. Foi muito legal. A gente dividiu tudinho, deixamos tudo arrumadinho. Esse foi meu primeiro trabalho, sabia? Só que era com sapato. Eu dividi o sapato para ir para as lojas e tal. Que legal. Foi muito bacana. Aqui, ó. É tipo um estoquista, vai? Sim, que demais. É, a gente fez exatamente isso, Xavidu. Aqui, a carne está bem, ó. Ela está bem separadinha. Bem, bem douradinha. Bem douradinha. Está incrível. Aí, agora, podemos colocar um pouquinho de azeite e colocar a cebola. Você vai falar, faz diferença fazer o inverso? Faz. Nossa, bem. Para o recheio, faz. Então, vale a pena você fazer desse jeito que a gente está fazendo, caso você queira um resultado igual o nosso. Se quiser diferente... Tem gosto para tudo, né? Fica à vontade. Vai ficar gostoso. Talvez não tão gostoso, mas... Vai funcionar. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo assim, ó. Eu olho e falo, não vai dar certo. Vai dar errado. Quer ouvir? Ouve. Não quer? Não quer. Vai sair. Outro dia foi um micro-ondas em casa. Falei, Maria, tem muito aí. Não, pai. Está tudo bem. Estou acostumado. Maria. Pingo de gente. Muito bom. Olha, a dona Pâmela e também a dona Helena estão assistindo a gente e mandaram um beijo e estão perguntando se existe uma receita para a gente fazer misturando quibe com algum recheio por dentro. Ela quer saber se dá para fazer um quibe recheado. Ah, sim. A gente tem... Mas de travessa dá para fazer agora... Inclusive, esse daqui é o recheio. Esse é recheado. Esse daqui é o recheio. Ah, não, não. Digo, mas o quibe que a gente vai ensinar. Você tem como botar... Eu acho que ela quer dizer, por exemplo... Não, o quibe que a gente está ensinando, ele é com recheio. Ah. Se você quiser fazer ele frito, você pode fazer com recheio também. Tá ótimo, perdão. Então, qualquer um deles... É que esse recheio é o mais tradicional, que ele é o recheio de carne moída, que ele é só carne moída temperada e a massa que vai trigo. Então, quando você tem, você tem mais carne na hora de você comer. Eu acho que ela quer dizer como se ela fizéssemos uma camada com a carne de queijo. É, mas isso. Nós vamos fazer essa camada aqui sem o trigo. Por exemplo, o de abóbora é com cream cheese e cebola caramelizada. Ah, perfeito. E daí você pode colocar o outro recheio nesse daqui também, que fica legal. Quer colocar mussarela, quer colocar queijo e presunto, não tem alguma coisa, não tem a carne moída pra fazer, pode fazer com outro item, enfim. A mistura do trigo, o trigo pra quibe, ela é... Aqui tá ótimo, Rê, pode se ligar? Legal. Ó, a mistura do trigo pra fazer o quibe, ela é muito versátil, na minha opinião. E ela aceita aquilo que a gente mais gosta. Então dá pra fazer com essa mesma mistura de salmão, dá pra fazer de atum, dá pra fazer com frango, com o recheio de frango, dá pra fazer com frango e amêndoa, frango e amendoim, carne moída sem o trigo no recheio, queijo com esse mesmo recheio. O Renato tá colocando uma pitadinha de sal ali. Eu não lembro se você tinha colocado, aí eu provei aqui. Não, não, não tinha colocado não. Aliás, ó, não coloque antes, né? Exato. Se você quiser a carne desse jeito que a gente fez, sem gordura, sem nada, sem azeite, sem manteiga, principalmente no começo, depois eu coloquei pra cebola, mas pra carne, você não coloque o sal antes. Deixa pra colocar depois. Aí, aqui, ó, então, Lucas, essa primeira parte é o recheio. Agora a gente vai fazer a parte de baixo e a parte de cima, tá certo? A gente fez o recheio porque o recheio não vai o trigo, por isso você faz ele à parte. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Tem, sim, chefe. Pode falar. Um comentário muito bacana que eu achei aqui, da Edna Nunes. Ela tá dando um ótimo dia pra gente e gostaria de saber se, pra congelar, precisa colocar mais algum ingrediente pra não perder o sabor? Se a gente quiser congelar esse quibe. Não, por exemplo, uma dica que eu sempre falo é assim, eu faço o quibe, eu coloco pra assar, como é o nome dela? É a dona Edna Nunes. Dona Edna, eu faço, a única coisa que eu tenho costume, quando eu vou congelar alguma coisa, ou quando eu não vou comer naquela determinada hora, o que eu faço é tirar um tempo antes ele do forno. Pra quando eu colocar, ele tá úmido ainda. E preservar essa umidade. Se não, você vai e vai no ponto ideal pra ele. E depois você reaquece ele no forno, vai tirar umidade. Eu tenho a impressão que fica seco. Fica seco. Fica seco, ele dá mais com o quibe. Então pra não ficar seco, você pode fazer isso. É verdade. Um truque que os argentinos usam na empanada é colocar bastante cebola, por exemplo, quando vai fazer a empanada, pra ele ficar úmido. E colocar pra assar a empanada com o recheio gelado. Então ele mantém úmido. Esse é um truque legal. Genial isso, hein? É um truque interessante. Você deixa bem gelado, porque quando vai ao forno, demora um pouco mais pra aquecer o interior. E aí quando sai, sai no pontinho certo. Aqui a gente tem o trigo pra quibe, ó. Esse aqui já tá hidratado, o ideal sempre é hidratar um dia antes. Exato. E tirar o excesso de líquido também, dar uma espremidinha. Caso tenha, né? Exato. Às vezes não fica mesmo, mas se tiver é bom só conferir e dar uma espremidinha pra ver se sai excesso de líquido. Agora, esse trigo pra quibe, você pode usar pra salada. Nossa, que incrível. Você pode usar pra outras receitas que você... Com bastante salsinha picada, cebola aí. Essa receita nunca foi mista. Daí você tem um tabule. É a mais simples essa, Lucas. É a mais tradicional. Caramba, eu não conhecia. Eu desculpo o termo, mas eu tô me sentindo um pouco burro, porque eu não conhecia mesmo. Lucas, mas não é isso. Cada um tá acostumado a uma coisa. Eu também não sei fazer piada, né? Claro que sabe, sabe sim. Olha, hein, falar aí piada, a gente recebeu um comentário muito bacana da dona Mara Selma Silva. Ela comentou assim, bom dia meninos. Acreditem, assistiu o dia em que o Clodovil ensinou a fazer a carne moída desse jeito. Vocês são ótimos. Olha que bacana, né? Muito legal. Um beijo, Clodovil faz muita falta. Era uma pessoa incrível, maravilhosa. Comunicador nato. Aqui a gente mistura desse jeito. Aqui podemos colocar... A gente tá usando pimenta síria. Quem não tiver, pode fazer uma mistura de canela. Cravo em pó e pimenta. Cravo em pó e pimenta. Pode ser uma pimenta do reino até. Exato. Às vezes o cravo é mais difícil de achar, mas daí também fica legal só canela com pimenta. Fica bem bacana. Canela com pimenta, fica gostoso. E aí pode usar uma pimenta do reino mesmo. Sim. Enfim, que vai ficar bom. Aí aqui, ó. Uma coisa importante. A gente colocou um pouquinho de sal lá. É importante colocar um pouco de sal aqui também. Sim. Pra temperar todos os ingredientes que a gente vai fazer. Só não exagera no sal, ó. Um pouquinho de sal. E prova. Aqui não tem problema. Mesmo pra quem não gosta, você consegue provar pra ver se tá bom de sal assim. E aqui a gente pode colocar... Ó, eu vou mudar só uma coisa, que é pra uma questão que a minha avó fazia assim. Mas, que eu lembrei agora, mas assim, você pode colocar a hortelã aqui. Mas eu vou colocar a hortelã numa camadinha no meio. Legal. Só pra ela não queimar. Muitas vezes quando a gente faz a hortelã e coloca em cima, ela pode dar uma queimadinha ou embaixo também. Exato. Pra mim não fica tão gostoso. Tudo bem pra vocês? Claro, óbvio. Essa, você tava falando de umidade, essa é uma massa básica. Tem bastante gente que faz bastante kibe, cada um tem seu truque. Tem gente que coloca azeite, tem gente que põe banha, tem quem coloca manteiga junto na massa pra ela ficar mais gordurosa, consequentemente mais úmida. Então vocês podem colocar isso, eu já gosto dela assim, sem tanta gordura. Interessante isso. Tá? Bem interessante. Você diz na... Na massa. Aqui. Manteiga em temperatura ambiente, ou a banha, ou azeite fica bacana. É verdade, Rê. Tem gente que até coloca a... Eu falo a verdade, é como se você falasse alguma mentira. Tem gente que coloca manteiga por cima também na hora de fazer. Na hora de fazer os riscos, ali colocam bem nos quadradinhos a manteiga. Pra ficar igual também. Quer que traga? Pra gente pôr? Não precisa. Ah, já que você deu o truque, podemos fazer. Vou pedir pra Adriano pegar a manteiga lá pra gente. Adriano, pega uma manteiguinha pra gente, por favor. Aí, ó, aqui, vamos fazer aqui? Acho que aqui é uma medida boa. Vamos então. Aqui, ó, vou fazer... Joga um pouquinho de azeite aqui. Claro. Ó, por favor, Rê. Eu vou passar aqui, ó, lógico, sempre com a mão limpa. Você passa com o dedo que é melhor pra gente não perder o azeite, a manteiga, enfim. Essa dica é muito boa. Tem alguma outra dúvida? A dona Mafrediano, ela tá mandando parabéns pra gente. Eu acho bacana ler dúvidas e também ler os comentários positivos e, claro, as críticas construtivas. Mas, no caso, a Mafrediano tá dando parabéns pelo programa, porque além da excelente culinária, um chefe que ensina tudo de um jeito tão especial, tem um papo descontraído e alegre. Coisas difíceis hoje em dia, onde misturam tudo com política, com discussões e com brigas. Um forte abraço, adoro estar com vocês. Muito bacana. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E a gente fica feliz com todas as pessoas que, enfim, gostam daquilo que a gente faz também. E a gente faz pra vocês, né? É verdade. Aqui, sempre que eu vou pensar em alguma coisa, o Renato, os meninos da cozinha, a nossa produção, é pensando no que você quer. Eu sempre falo, até quando algum jornalista me pergunta, o que você gosta de cozinhar na televisão? Eu falo assim, eu gosto de cozinhar o que as pessoas querem. Eu não gosto de fazer o que eu gosto. Eu não gosto de fazer alguma coisa pra mim. Aquilo que é pra mim, eu faço na minha casa, né? A minha obrigação na Band e com as pessoas que estão em casa, o meu compromisso é que as pessoas consigam fazer algo gostoso, que elas consigam de uma forma mais econômica, muitas vezes, fazer a receita. Se você olhar lá no site, a grande maioria das receitas são econômicas pra você conseguir fazer o mais simples possível, com uma quantidade menor de ingrediente e não usar um monte de apetrecho. Poderia usar 550 a coisa? Poderia. Mas, eu uso sempre uma colher, um garfo, uma faca, o que você tem em casa pra fazer. Chefe Edu, a Diana tá perguntando assim pra gente, se ela pode fazer esse kibe e trocando a carne pra suína, e ela quer aproveitar pro tempero do bacon que a gente fez ontem, que você triturou bacon com algumas ervas. Nossa, vai ficar... olha que ideia. Diana! Peraí, Diana, nós vamos fazer. Diana, nós vamos fazer. Ah, ela mandou uma mensagem aqui, ó. Diana. Posso usar junto o tempero do bacon frito feito ontem. Será que fica bom? Beijos, adoro vocês, né, Diana? Diana. Aqui, ó. O perfil dela é fechado. Ah, tá. Mas é Diana, é ela que, ó. Diana, é o seguinte, ó, nós vamos fazer, tá? Beleza. Usar um lombo moído é bom colocar um pouquinho de gordura, porque é mais seco. Ou se não, faz com a própria linguiça, que já sairia temperado. Agora, desse jeito que ela falou. Sabe aquele negócio da gente misturar as carnes? Sim. Que eu fiz o hambúrguer? Sim. Vamos fazer com a carne suína, com a carne de frango e com a carne vermelha? Nossa, boa ideia, que acho que uma complementa a umidade da outra. Lucas, anota que a gente tá cheio das ideias. É, cheio das ideias. O Renato tá cheio das ideias hoje, ó. Aí, fui eu, né, que falei. A gente tem tudo ideia. Tô brincando, ó. Aí, aqui, ó. Então, fácil. Primeira parte, a gente faz meio a meio essa medida da carne e o trigo pra quibe. Temperado com pimenta síria e temperado com um pouquinho de sal. Canela e canela também. Pra de... Pimenta síria. Ah, perdão, perdão, desculpa. A canela era... É a junção da pimenta... Faz parte da pimenta síria. Quem não acha, sabe pode fazer. Cantenha? Tá bom. É cravo, pimenta do reino e canela. Ah, lembrando que pra quem for fritar, a proporção é diferente. Ela precisa, às vezes, com um pouco mais de carne, senão a cabra abrindo na hora de fritar. Aliás, ó, essa é uma ótima dica. É, muita gente vai fazer o trigo e o quibe, perdão, e ele fica encharcado. Sim. É, não é legal. Não. Nós vamos mostrar, podemos fazer num outro dia, mas isso tem tudo a ver a dois itens, na minha opinião, importantes. Um, secar o trigo. Exato, é muito bom. Pra não estar com muita água. Aqui a gente gosta, às vezes, de colocar gordura no frito, não. Sabe, é só o trigo e a carne em proporções diferentes. É, e ele vai ficar mais leve. Fica. Assim ele fica mais leve e não estoura, que é mais importante. É, aqui eu vou colocando, então, desse jeitinho. Ó, o recheio bem caprichado. Denis, perdão, você falou alguma coisa, eu não, eu ouvi, mas não entendi. Aí, aqui, mais um pouquinho, ó. Posso só, é, finalizar a parte de cima, acabar esse, esse quibe? Eu vou acabar isso daqui, então, ó, só pra todo mundo entender. Obrigado, Denis. Aqui, ó, você que veio de vez quando falando, assim, alguma coisa. É, muitas vezes a nossa comunicação é dessa forma, eu trabalho com ponto, tal. O Denis me pediu pra fazer uma coisa agora e eu tô... A gente vai negociando pra que você, em casa, entenda. Da melhor forma, eu não pare aqui no meio pra... Já vou fazer uma propaganda, até porque a gente precisa pagar as contas também. E você não perde a ação que a gente tá tendo aqui. Ó, aqui eu coloco o... a hortelã, pra aquela questão básica, só pra não... Sim. Não queimar. E você deu a dica... Mas quem quiser colocar misturado, pode também, não tem problema. E você deu a dica da gente não colocar ela como a última etapa, né? A gente vai colocar mais um recheio por cima, pra cobrir. Aí, aqui, mais um. Se o pessoal em casa ouvisse as minhas conversas com o diretor, seria muito engraçado, meu. É muito legal, meu. Ó, a melhor coisa na vida é você trabalhar com pessoas que você gosta, que você se diverte e tal. Eu tenho que prestar atenção no Lucas, nas coisas que ele fala, no Renato, no meu diretor falando no meu ouvido. Quase uma creche, né? É quase uma creche. E vou aqui pensando qual é a melhor forma de fazer. É a creche do tio Edu, né? E vou pensando... Aí, ó, ó, não é? E vou aqui pensando, o que que eu faço? O que que é melhor fazer agora? Eu... Ó, com sinceridade, eu vou falar pra você. Eu tô indo... Ó, é assim, ó. Pra você entender como é que funciona um programa de televisão ao vivo. A gente tá aqui fazendo o Kibe e tal. Aí, o diretor falou, ó, pela quantidade de propaganda, você tem que ir lá fazer duas agora. Eu falei, posso esperar mais um pouquinho aqui? Aí, eu... Pra acabar aqui a receita, pra não cortar no meio aqui e todo mundo entender. Ele falou, pode, fique tranquilo. Bom, quando... Daí, ele continua a história. Quando acabar a propaganda, você quer ir... Hoje, a gente tem uma pauta interessante com a Adriana Savoldi. A gente vai falar dos alimentos e bebidas com alto teor de açúcar, mas que muitas vezes a gente não se toca. Não percebe, né? Não percebe que tem. Interessante, bem interessante. Podemos ir pra lá ou podemos voltar pra cá e fazer mais um... Você que manda. Quem manda é o telespectador. Você de casa escolhe. Ó, eu já vou acabar esse daqui. Fica atento aí, Lucas. Eu vou acabar essa receita de quibe. Esse quibe é o tradicional. Vou fazer duas propagandas que são rápidas e uma dica legal pra você usar os temperos adequados aqui também pra fazer o seu quibe. E, depois, o que você prefere na sequência? Você prefere aprender outra receita de quibe, que é um quibe de panela? Ou você prefere saber tudo sobre alimentos que você tem dúvida? É, o programa Você Decide, que agora, aqui na tela da Band, liga 0800. Não, brincadeira. Não precisa ligar, basta responder no nosso Instagram. Manda no Instagram. Arroba de chefe com o Edu. Aí você decide e a gente faz aqui. Aí é o seguinte, eu já ia aproveitar isso pra falar. É, eu sempre acabo, eu sempre falo isso com o nosso querido Zimeli. É, pra as pessoas, um beijão, Zimeli, pras pessoas saberem aquilo que a gente, é, pedirem e a gente tentar fazer. E, daí, uma ideia que eu tava tendo era o seguinte, a gente escolher duas coisas e a pessoa escolhe o que que ela quer. Eu já fiz isso há bastante tempo, mas... Ah, legal. Funciona. Ó, aqui ajeitamos, tamo no limite, né? Ó. Eu trouxe uma água aqui. A gente recebeu, recebemos votos, tá equilibrado. Por exemplo, a Dona Rose falou que quer saber sobre os alimentos e a Dona Nilda falou que é pra fazer as receitas. Tá equilibrado. Tá equilibrado. Tá aí, ó. Nós vamos fazer os dois. Vamos fazer os dois. Aí, ó, mais um aqui, tá perfeito, ó. Tá bonitinho assim? Gostaram, Médio? Muito. Gostei bastante, tá bem bonito. E aí, Rê? Ah, gosto de passar a colher com água. É, tô passando ainda aqui, ó. Aqui, um pouquinho água gelada, né? Isso. E depois eu vou colocar a manteiguinha. Vai fazer aquele esporte que você faz bem também. É. Ó. Ah, ainda tá equilibrado, hein, chefe Duro? Tá equilibrado. De coração, as pessoas estão falando, faz outra receita de kibe. Um beijo pro pessoal de Caraguatatuba. A Dona Ivone falou, outra receita. A Dona Francene Lopes falou, olá, faz a receita, mas também quero saber sobre os alimentos. A Dona Cissa, perdão, vou abrir o perfil dela. Patrícia Vicente Seber Cissa, tá falando pra fazer outra receita. Quer fazer uma receita de kibe logo em seguida. A Dona Mariana Cavalcante também quer uma receita de kibe. E a Dona Raquel Gomes falou, quero mais receita, mas também quero aprender sobre os alimentos. Ó, dúvida cruel, o que fazer? Fazemos dois. Na dúvida, sempre a gente faz os dois, ó. Aqui, ó, aquele corte que você pode fazer. Na diagonal. É, tô fazendo assim, mas se quiser fazer de outro jeito, pode fazer, fique à vontade. Eu só passo um pouquinho de água, ou muitas vezes eu, em casa, faço com azeite. Mas aqui, ó, só pra fazer. Esse é o segredo do chefe da água, hein? Esse eu não sabia, não. Rapidinho, com... Ah, com azeite fica bom também, Lucas, fazer isso, porque ela escorrega até melhor que com a água. Ó, o segredo do chefe. Ó. Tá direitinho? Tá, né? Tá. Aí? Tá. Tá bem bonito. Tá razoável. Ó. É, eu tive que aprender a fazer tudo com esse jeito, né? Com essa mão, eu não fazia com essa, né? Mas tá indo muito bem, chefe do Divernete. Parabéns. Ó, aí você tem ele cortadinho assim. Aí, pra dar uma umidade, o Renato trouxe as... Manteiguinhas. As manteiguinhas. Chefe Du. Oi, pode falar. Eu lembrei uma coisa só, enquanto você tá fazendo isso, eu quero mandar um recado. É, ontem, uma senhora... Eu fui fazer compras pra minha casa, comprando algumas coisinhas que eu tô precisando ainda, lá pra minha casa. E ontem, uma senhora me parou, no meio da loja, e veio elogiar o programa, não só ela, mas outras, mas teve uma senhora especial, eu peço perdão, eu esqueci o seu nome, mas ela pediu pra eu mandar um beijo ao vivo pra ela, então, um beijo. Ela sabe quem é, você sabe quem é você. É, foi na loja. Eu peço milhões de coisas, eu tenho, de fato, um problema de memória. De verdade, eu realmente tenho lápis. Lucas, o pessoal é fácil, meu, anota no telefone na hora. É, a hora, eu tinha que ter anotado. Anota. Só que eu tava, eu tava passando com as compras, ela passou por mim e falou, olha, Lu, ela foi tão simpática, Lucas, meu, um beijo pro chefe Edu, pro chefe Renato, pra Cidinha, pra todo mundo, obrigado. Então, é pra senhora. Pra você. Pra você. Você só encontrou essa senhora. Você. Você não encontrou ninguém. Não, eu encontrei mais pessoas também que vieram e comentaram. Então, quer dizer, isso você tá fazendo pra mandar pra todos. Né, porque essa senhora pediu um beijo ao vivo, ela falou, mandou um beijo ao vivo pra mim. Entendi. Então, um beijo mais que especial pra senhora que parou na loja, que eu, infelizmente, não lembro o nome. Mas é uma senhora especial. Manda um WhatsApp aí pra gente. WhatsApp não, a... WhatsApp? 011. Não, é no Instagram. É no Instagram. Manda no Instagram, se ela lembrar. Exatamente, por favor, apareça aqui no Instagram. Ela tá feliz que você lembrou dela, ou tá triste que você não lembra o nome dela, né? Eu peço milhares de desculpas. Eu realmente tenho... Não é brincadeira. Agora você já aprendeu, você não vai... Olha, eu vou compartilhar com vocês uma informação. Na família da Camila Colombo, são várias pessoas, graças a Deus, muita gente, tio, tia, tem o tio Romeu. Eu me apresentei pro tio Romeu umas oito vezes e ele sempre falava, Lucas, a gente já se conhece. Explica quem é a Camila. A Camila com quem eu fui casado, tô dando uns pegas, e aí... Tô dando uns pegas e uns beijinhos na boca. E aí a Camila tem o tio Romeu. Como é que é, Lucas? O tio Romeu, eu me apresentei pro tio Romeu umas oito vezes. Eu não parei de me apresente... Eu esquecia que eu já conhecia o tio Romeu. Vocês não terem noção do meu problema de memória, de verdade. Eu falo, oi, prazer, Lucas. Ele fala, Lucas, a gente já se conhece. Você já se apresentou. Ah, Lucas, série brincadeira. Juro pra você. Ela teve um dia que ela brigou sério comigo. É, imagino. Oito vezes, o tio Romeu, a pessoa parece que não é importante pra você, mas eu sei que... Nossa, é muito importante. Só que realmente é um problema de memória. Inclusive, tá aí uma pauta importante pra gente trazer também com uma nutróloga, uma nutricionista. Alimentos que ajudam na memória. Olha... Aí tem que lembrar de comer esses alimentos. Ó, eu não faço fofoca, não faço, mas é o seguinte, eu descobri porquê que a Camila se separou do Lucas. Porquê da memória. Não. Eu descobri. A Camila virava pro Lucas e falava assim, Lucas, você é casado. Eu sou casado? Casado com quem? Ela falava, casado comigo. Você precisa se lembrar disso. É verdade. Você não pode fazer nada errado. No meio da balada, Lucas, volta pra casa. Mas quem é? Quem tá falando? É isso, então. Era exatamente, foi exatamente isso. Esse truque parece bobinho, mas não é. É espetacular da manteiga em cima. O Renato lembrou muito bem. Você muitas vezes faz o quibe e tal... Opa, peraí, que vai cair. É o segredo. Eu fui perder a força. Diga. Meu Deus, isso aqui quase caiu da minha mão. Ai, ainda bem. Ainda bem que tá aqui, ó. Esse truque fica úmido. Fica bem úmido. Ele vai pro meio, fica úmido. Fica bem legal. Pode levar pro forno? Pode pôr no forno. Você que tá acompanhando a gente, é o seguinte, ó. Você vai fazer esse... Vamos fazer a manteiga com o alho, Rê? Vamos. Aqui, ó, só pra finalizar, ó, manteiga. Aí a gente vai dar uma picadinha aqui pra você, ó. Só pra gente usar ali. Alho picado. Se você quiser fazer uma cobertura... Colocar em cima, então, do... Do... Do quibe que a gente tá fazendo aqui na panela. Do quibe do Rafa, né? Pra dar mais sabor ainda. Oi? Pode. Eu vou apelidar carinhosamente de quibe do Rafa. É, bem isso. Quibe do Rafa. Aqui. Uma manteiga com alho. Aí podemos colocar folhinhas de hortelã também, se você quiser. É, Luquinhas. Ó. Chefe Du, eu pego pra você agora. Qual receita você vai pegar primeiro? O quibe? Chefe Du, vou tirar na ordem cronológica. A de cuca, pode ser? Tá bonita? Tá linda. Tá aí a do Guedes. Então pode tirar. Aí, ó, essa manteiguinha de alho, você pode jogar por cima do quibe, que fica deliciosa, né? É isso aí. Pode pôr? Pode pôr. Ó, manteiguinha de alho por cima da nossa receita, ó. Manteiga e alho. Aí aqui por cima, você pode colocar hortelã. Nossa, que incrível. Fica demais, ó. Nossa, o aroma que tá aqui. Fica gostoso, né? Do alho com hortelã. Ó, é fácil de fazer. Olha a cuca. Meu Deus, tá bonita, hein? Tá bem bonita. Tá linda. Ó. Agora, tem a outra receita, Lucas. Eu vou trazer agora a outra receita do quibe. A primeira de quibe. Ó, essa foi a primeira receita que a gente fez. Nossa, tá bem bonita. Da cuca de maçã. Ó, ela fica desse jeitinho. Você pode servir quente. Nossa, chefe do... Muita gente... O quê? Nossa, chefe do... Tá linda, né? Nossa, é bom? Nossa, é maravilhoso. Ah, que bom. Olha isso aqui. Ó, põe aqui então, ó. O que é suculento, tá? Por licença. O Lucas, ele vem salivando. Vem assim. Olha o Lucas andando. Vem assim, ó. Olha o quibe. Olha esse quibe. Vem assim, ó. É o sim, o santo. É um, dois, três. Pimba, oi. E olha... É o quibe. Muito bom. Muito bom. Eu como. A minha filha é número um, como. A minha filha é número dois. A minha filha é número três. Ai, Thiago Bravarel. Vai, Thiago. Como que é o Thiago? Thiago Bravarel. É, não sei, mas como é que é? Ah, tá, porque o Thiago... Aí você faz o Thiago, você imita o Thiago, né? Não, ok. Quem deram soubesse imitar o Thiago. O Thiago é uma das pessoas mais talentosas no mundo. Ele é muito talentoso. Apresenta, atua. Thiago Bravarel. Um beijo pro Thiago. Ele é espetacular, né? Eu tenho uma história engraçada. Quando você tá fazendo rapidamente, eu no banheiro do Thiago Bravarel, tinha uma luminária linda do lado do banheiro. Eu muito nervoso. Ali, ai, que bacana, esse luminário é linda. Bati o cotovelo, quebrei a luminária. A luminária é carérrima. Ele, eu falei, não, eu pago, Thiago, eu pago. Não tinha dinheiro, pago, Thiago, pago. Ele falou, não precisa. Muito caro. Eu quebrei a luminária do banheiro dele. A luminária linda. Um beijo, Thiago Bravarel e toda a família Bravarel. Ele pediu só pra você não voltar mais, né? Exato. Nunca mais... Engraçado. Nunca mais envidado. Tá explicado. Tá explicado. Lucas, você já é pronto de vez em quando você... Eu bato de vez em quando. Eu tenho... Aqui tá prontinho. Muito bonito. Qual vocês vão querer provar primeiro? Todas. Todas, todas, todas. Você, Renato, vai lá. Ah, eu acho que eu vou querer um... Pega o pratinho ali. Esse aqui? Esse daí. Nossa, com essa carninha aí recheada. Olha isso daqui. Vou cortar pra todo mundo ver como é que ele ficou. Olha que coisa linda, que coisa mais cheia de graça. Nossa, ele tá com cara que tá úmido. Não tá aquele aqui de seco? Não, 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 não. É exatamente, tá com uma cara suculenta. Obrigado. Muito obrigado. Chefe Renato. Não, mas eu... Então, obrigado. Vem cá, Lucas. Cadê o teu, Lucas? Aqui, desculpa. Aqui, ó. Não me vem com o pratinho pequeno, não, Eduquete. Vem com o pratinho de sobremesa. Pelo amor de Deus. O prato não determina o quanto você vai pôr. É verdade, tem toda a razão. É que o prato maior cabe mais, né? É, novidade, Edu. Nossa, e vale a pena, hein? Muito obrigado, chefe, Edu. Tá bom. Muito bom. Deixa eu experimentar agora. Úmido dentro tá esse quibe, hein? Muito. Incrível. Meu Deus do céu. Nossa. Ele tá até se desfazendo aqui, ó. Ele tá tão macio que ele tá. Olha que delícia, gente. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Pelo carinho que você tem com o Lucas, arroba Lucas Salles. Com o Renato, arroba Chefe Renato Pires. Comigo, arroba Edu Guedes Oficial. E com a Band, arroba Band TV. Siga a gente nas redes sociais, arroba The Chef com o Edu. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.